Ora bem-vindos amigos, hoje vou-vos falar de tendas ou de barracas, como dizem os brasileiros, tendas de campismo, os critérios para a escolha de uma tenda, qual é a melhor tenda para mim, é óbvio, custo-benefício, uso da tenda, etc. Portanto, estejam atentos e vamos lá falar um bocadinho disto, apesar de eu já não fazer muito campismo, fiz quando era novo, as tendas eram pesadas na época, não me lembro disso, e agora pá, pronto, a idade não me perdoa, o campismo já não é muito para mim, mas posso falar pela experiência de anos e anos que acampei, não só em tenda, mas também numa frigonete, numa pequena van, e é essa a experiência que vos vou passar. Então, quais são os critérios que eu mais valorizo para adquirir uma tenda, ou para a escolha de uma tenda, já que somos motociclistas e temos espaço de carga limitado, portanto, o critério principal para mim é mesmo o volume que a tenda ocupa depois de embalada, isto é, dentro do seu saco. É mais importante o volume para mim que o peso. Uma tenda de campismo, dependendo se tem teto simples ou se é duplo pano, digamos, anda entre um quilo e meio, dois quilos e os quatro quilos. Mais que isto, não devemos considerar a escolha para moto. A tenda deve ter um volume que caiba dentro de um dos baús, ou então por cima de um dos baús, sem sobressair muito, e um volume pequeno, deve ser compacta. Não se esqueçam que quando acampamos, temos outros elementos para levar na mota. O saco-cama, que geralmente é volumoso, um colchão, talvez, de enrolar ou de encher, e eu aconselho mais os de encher, que ocupam menos espaço e depois acabam por ser mais confortáveis, e algum equipamento de campismo, pá. Lanterna, pequenas coisas que são sempre necessárias quando acampamos. Primeiro critério, o volume. Segundo critério, o peso. Terceiro critério, é o preço. Ó pá, e aqui o preço, nós temos tendas desde 40 euros ou 30 euros até 800 euros. Depende muito do que é que vamos fazer. Quanto mais cara é a tenda, mais levezinha ela é, mais impremiável ela é, mais se calhar confortável ela é, mas há uma coisa que eu não prescindo numa tenda. Nunca prescindi e não prescindo. É ter duplo teto. Isto é, as tendas, como vocês sabem, tendem a condensar. E se for só de um pano simples, se for só de um teto, ele, por ser impremiável, ou por tender a ser bastante impremiável, vai formar condensação daquelas gotículas dentro desse pano, devido à diferença de temperatura interior e exterior, e essa condensação é muito chata. A tenda fica úmida, às vezes caem umas gotículas em cima de nós, e é realmente muito chato. Ó pá, são mais pesadas? São. São mais difíceis de montar? São. E vale a pena, porque são muito mais térmicas, muito mais escuras, enfim, muito mais confortáveis. Portanto, este critério do teto duplo, para mim, é fundamental. Compram-se tendas teto duplo com ocupar pouco espaço e com máximo 4, 4,5 kg, o que pode ser um bocadinho pesado, mas é importante. Há vários outros assuntos que podem estar relacionados com a tenda, que também devem ser vistos, como o chão, a impremiabilidade, o tipo de luna ou de nylon. Quanto mais milímetros, digamos, ele aguentar, isto são medidas que vocês podem ver na net, são medidas de impremiabilidade que podem ver da net, mas quantos mais milímetros ele aguentar, melhor aguentar uma forte chovada. Opa, depois há outros tipos, como aguentar vento, altura da tenda ao chão. Também devemos ver outro critério, que é quanto vamos usar a tenda. Nós somos campistas a sério, vamos usar muita tenda, ou vamos usar só um dia. Se for para usar só uma noite, uma tenda de 30 ou 40 euros chega. Opa, se dormimos mal, foi uma noite. Se for para usar só numa concentração, numa coisa qualquer, dá. Agora, se formos campistas, se queremos usar o equipamento com bastante frequência, vale a pena investir numa tenda cujo valor vai compensar não só a resistência, o conforto, a facilidade de montar, o peso, o volume, etc. Opa, vocês aqui neste vídeo, e aqui no link em baixo, sou parceiro destes senhores, podem ver muitas tendas e ver qual mais se adequa às vossas necessidades. E eu aconselho estas. Vou pôr aqui três tendas, três tendas diferentes, totalmente diferentes, conforme a vossa necessidade e a vossa experiência são para mim as melhores tendas, ou os melhores tipos de tendas que podem escolher. Vou escolher uma barata, para pouco uso, vou escolher uma de preço mais elevado um bocadinho, mas que vale mesmo a pena, porque para mim é melhor de todas, e depois vou escolher outra com outro estilo, cujo preço não é importante, mas que poderá ser uma escolha perfeita. Bom, além do teto duplo, que para mim é um critério fundamental, ainda tenho outro critério, é que a tenda deve ter, digamos, uma parte coberta fora da zona de dormir. Opa, nós temos botas, temos boluzão, temos algum equipamento que devemos guardar abrigado da chuva ou do sol, e essa parte, um holo de entrada ou um toldo, essa parte coberta, antes de entrarmos para o quarto propriamente dito, ou para a zona de dormir propriamente dito, é uma parte muito importante. É uma parte que nós podemos estar a comer, a pôr as botas ali, a pôr parte do equipamento, da moto, etc. Há também, e aconselho a quem tiver espaço, levar uns toldos, e esses toldos que se podem pôr por cima da moto e da tienda também, são coisas geralmente 3 metros por 3, ocupam pouquíssimo espaço, são muito leves, procurem também aqui neste site, que eu indico em baixo, e esses toldos, pá, protegem, abrigam, não só da chuva, como do sol, do calor, opá, são, para mim, são um complemento perfeito para campismo. Vejam aqui no link, na descrição, e este link é importante, vocês neste site podem mandar vir uma tenda, podem encomendar, até ajudam aqui o canal um bocadinho, não gostei mais caro por isso, são tendas muito boas, muito equilibradas, é realmente um site que tem alguma escolha, e que eu aconselho, opá, é fácil, basta clicar aqui no link que está na descrição, entram diretamente no site, e depois fazem a vossa procura, a vossa pesquisa, e a vossa escolha, pela tenda que mais vos agradar, ou pelo equipamento que mais vos agradar, que está dentro deste site. Vejam, vejam estes esquemas aqui, que eu ponho aqui, geralmente, os sites que vendem tendas, têm, este, estas especificações, peso, volume, descrição do que leva o, o, o saco, etc, tipo, e é importante ver o tipo de nylon, ver a imprimiabilidade da tenda, não é que a gente vá acampar muito, ou, à chuva, mas, ninguém se livra de uma chuva, da meio da noite, e da umidade, e a questão, realmente, importante, é a condensação, essa é a coisa mais chata, que as tendas têm, portanto, vocês devem manter as tendas arejadas, devem criar, circulação de ar, mesmo a dormir, para abrir aquelas janelinhas, e, darem preferência, ao saco cama, em termos de aquecimento, durante a noite, um outro critério, que eu, valorizo muito, e valorizava, quando fazia campismo, é que, mesmo que vá sozinho, mesmo que vá solo, eu, opto sempre, por uma tenda, com lugar para dois, ou, pelo menos, uma tenda, com largura suficiente, para caber a outra pessoa, ou para, no caso de eu ir sozinho, a largar-me, um bocado, dentro da, da barraca, da tenda, e este também é um critério, importante para mim, outro critério, é entre, três, e quatro estações, as tendas, classificam-se um bocado aqui, opa, eu acho que não vale a pena, irmos para a quarta estação, quarta estação, inverno, não quer dizer, que seja no inverno, mas, quando uma tenda, está feita, para quatro estações, é uma tenda, que vai aguentar, neve, neve em cima, vento ciclónico, etc, portanto, basta uma tenda, de três estações, porque nós, não vamos acampar, certamente, no meio da neve, no meio da montanha, num sítio, muito ventoso, portanto, isto chega, recapitulando, os critérios, temos, o volume, que a barraca, ocupa, dentro do seu saco, o peso, o conforto, é importante, o ter teto duplo, para mim, é importante, a qualidade, a qualidade, pá, nós não, eu não quero uma tenda, para uma noite, para um dia, o facto de ser para dois, capacidade, para duas pessoas, no máximo, a imprimiabilidade, isto é, o tecido, o nylon que a faz, e, e por último, que não é muito importante, a facilidade de montagem, pá, aquelas tendas, de tric, e montam, ocupam muito espaço, esqueçam, tem que ser uma tenda, de encaixar ferrinhos, etc, claro, que se os ferrinhos, forem metidos, por dentro de bainhas, na tenda, isso, melhora a coisa, as costuras, serem, termicamente coladas, isso, melhora a coisa, ó pá, é aqui que há, as pequenas diferenças, na escolha, entre, uma tenda, boa, ou uma tenda, razoável, ou uma tenda, extremamente má, vejam aqui em baixo, novamente no site, vá, meus amigos, fiquem bem, protejam-se, cuidadinho na estrada, e, opá, divirtam-se, até ao próximo.